E aí galera, estamos com o Centro Nacional de Paraquedismo Pra mais um salto aqui na Queda Livre E agora Um salto especial! Meu brother, Gilberto E aí que tá aí, irmão E aí que tá aí! Salta com os quadros aí Apresenta aqui Legal que você ver saltar aí, né Juta aí, juta aí, galera Juta aí também, juta aí, juta aí Aê, pô Aê E aí! Que mais meu irmão? Tá bom pra frente Vou palmé subir Vamos! Vamos voar, pô! E aí E aí, não tinha parada? Valeu, Gil! Fripa, galera, hein? Fripa, fripa! Fica forte, caralho! Pode colocar o amor no percoço, meu velho! Fala! A vida realmente é outra agora. A partir de agora é outra. Pô, prazer em ter você aqui, meu velho! Eu que tenho prazer ou não em ter essa oportunidade de saltar tudo bem, meu amigo. Aê, Gilberto e Sunset! É nóis, que é da livre! Mandou bem pra caramba! Que pesão, velho! Gostou? Vamos lá lutar com a galera, irmão! Vamos lutar com a galera!